Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como baixar e usar o aplicativo Banco do Nordeste no celular. Antes de começar o vídeo, já quero te convidar para você que é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu like e também ativa o sininho de notificação para você não perder nenhuma das nossas dicas em nenhum dos nossos vídeos, beleza? Então já faz esse processo aí, a gente está trazendo vídeos aqui de qualidade para vocês todos os dias aqui no canal. Então seja um dos primeiros a estar sendo notificado e receber as nossas dicas. Primeira coisa pessoal, vamos entrar dentro da Apple Store, tá? Esse é um processo bem tranquilo para a gente estar baixando o aplicativo, então eu vou clicar aqui na Apple Store e aí a gente vai estar pesquisando por esse aplicativo do Banco do Nordeste. Aqui no campo de busca você vai digitar da seguinte forma, você vai digitar aqui ó, Banco do Nordeste, já vai aparecer aqui para a gente, é esse aplicativo aqui. Para você fazer o download do aplicativo, você vai clicar em Obter, ele vai estar baixando o aplicativo para a gente aí no celular. E aqui a gente também tem uma classificação desse aplicativo, ele tem uma classificação de 2.4, tá? É uma classificação baixa para a categoria do aplicativo, mas para quem tem conta nesse banco e deseja abrir aí, acessar o aplicativo para conseguir acompanhar, fazer PIX, ver o seu saldo, conseguir fazer transferência, acompanhar também a questão do seu crédito, do seu cartão de crédito, é importante que você acesse também esse aplicativo aí através do celular. E aí você vai deixar a sua classificação, a sua avaliação sobre o aplicativo, tá bom? Então, esse é um app que tem uma classificação um pouco baixa para a categoria do aplicativo, beleza? Eu já falei isso. E aqui a gente tem a tela inicial do aplicativo do Banco do Nordeste. Então você tem algumas informações aí na tela, bem importante. Quando você acessar o aplicativo, você vai ter essas informações aqui, ó. Saldo, extrato, transferência, pagamentos, você também pode fazer investimento dentro do aplicativo. Também chave PIX, você consegue fazer o controle e gerenciamento ali dentro. Você tem várias opções dentro desse aplicativo, tá? Inclusive tem até uma parte de localização aqui, tá bom? Isso aqui é bem legal também, é muito legal para você localizar as agências, se eu não me engano. Descendo aqui mais para baixo, você vai ver alguns comentários aqui do pessoal sobre o aplicativo. E também vamos ter as informações sobre tamanho, categoria e compatibilidade. O ponto positivo desse aplicativo é justamente a questão do tamanho. Ele vai ocupar pouco espaço aí no seu celular, tá? Então, já baixe aí de forma tranquila. O app, ele tem essa carinha aqui. Ele já vai ficar disponível junto com os outros aplicativos do seu celular, tá? E aí eu vou clicar aqui para abrir o aplicativo. Vamos permitir o acesso, permitir aqui durante o uso do aplicativo. Eu vou permitir novamente para enviar notificações. E essa aqui é a tela onde você vai estar acessando o aplicativo. Se você esqueceu a sua senha, tem algumas opções aqui que vai estar te ajudando. Você tem a opção esqueceu senha, esqueci a senha. Clica nessa opção e aí você vai estar recuperando a sua senha. Aqui você vai colocar o seu usuário, vai colocar também a sua senha, tá? É importante fazer esse processo e clicar na opção acessar. Aqui mais embaixo a gente também tem algumas opções. Então você pode ver as agências, token. Pode também abrir uma nova conta, caso vocês queiram. Clicando aqui você pode fazer a solicitação de abertura de conta. Cadastro, clicando aqui você também vai seguir para a etapa de cadastro. Clica aqui em Continuar. Olha só. Aí aqui você vai rolar até lá embaixo. Marca que deu aqui as etapas. Clica em Continuar. E aí você vai seguir para uma telinha onde você vai fazer o seu cadastro ou criar a sua conta. Aqui você marca qual opção que você quer. Conta corrente ou conta poupança. Conta, agência, conta e também número do CPF e titularidade, tá? Isso é muito importante esse processo aí para você estar cadastrando, criando uma conta, caso vocês queiram, beleza? Então estou apenas mostrando aqui. Caso vocês queiram criar, tem essa opção aí também. Telefones aqui, se você tiver alguma dúvida, quiser ligar para o atendimento deles, para o SAC, serviço de atendimento ao cliente, você também pode fazer esse processo, tá? Então tem todos os telefones aqui, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço, valeu e até o próximo vídeo.